Música 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 Minha cabidinha Que madeira Que viesse cá um mundo segundo No azul do Porto Que sonho Música Venha invicta, coração azul e branco O teu sotaque é único, fruto Bruto e franco, tua mística A sangue azul, nerva e artística Se infiltra na linguística, maior característica Quando te vestes de cinza Tornas de fria, e falas-me saudade Solidão e nostalgia Entra na bolina, da cheque da matina No topo da colina Ninguém imagina, como és tão bela Mas nunca adormecida Ah, estás aqui, pá O sonho tornou-se realidade Mundo segundo Mundo, muito obrigado por vires Obrigado eu Quer dizer, ali eu estava só a imaginar Que estávamos cá, né? A cantar Agora estás cá Mundo, escolhi aqui uma foto tua Com a melhor camisola do mundo, né? Esta A Isto quando é que foi? Quando deste o concerto no Dragão? Isto é uma das melhores camisolas do mundo Porque eu tenho várias dessas Tens muitas? Percebes Tens quantas? Talvez Umas sete 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 ou oito Mas esta aqui é especial por teres Cantado no Star do Dragão, não? Esta é especial Sim, é especial E por ter sido o próprio Futebol Clube do Porto a oferecer-me Antes de começar o concerto Ah, esta foi o Porto deus Exatamente Já vinha a personalizar Esta foi barata Exato Só foi a mais barata, sem dúvida Mas foi especial este dia, pá? Sim, foi bastante especial Era algo Fazia parte da lista dos meus desejos para a vida Por isso, sem dúvida, foi especial Há quantos anos foi isto? 4 épocas Foi no ano que chegou o Mr. Sérgio Foi no primeiro ano do Sérgio Conceição Foi quando fomos campeões Quando Você já deste sorte, cara Sim, foi quando que abramos o penta dos nossos rivais Muito bem Não foi a única vez que cantaste num evento de Porto, não é? Não, não Cantaste no estádio Nesse mesmo ano, quando o Porto é campeão, vais aos aliados Exatamente E fui aos Dragões de Ouro também E aos Dragões de Ouro também Estavas a marcar lugar em todo lado Estava, estava a pegar o ponto Aliados mais fixe por ser para muita, muita gente, não? Sei lá, quantas pessoas estavam nos aliados? 200 mil? Especial por duas razões Na minha perspectiva Já tinhas cantado dos aliados? Não, foi a primeira vez nos aliados Por sermos campeões, não é? E pelas pessoas que estarem lá todas Porque foi mesmo uma coisa muito grande Mas se calhar Eu também gostei muito dos Dragões de Ouro Foi um assunto diferente e tal Estávamos muito mais... Antária diferente Estávamos de fatinho Exato, claro Deve ser, fazia parte Foram todos especiais Sempre que é com o fogo do Porto é especial Muito bem Olha, sei que esta é a prenda que vais trazer aqui para o cenário É verdade, é verdade Este cascollo Exatamente Que não é um cascollo qualquer? Não, é um cascollo do Super Dragões Que me foi atirado para o palco Quando estava precisamente a tocar Na celebração da Avenida dos Aliados Quando fomos campeões Com o primeiro ano do Mr. Sérgio Ou seja, atiraram-te este cascollo Exatamente Que eu recolhi com muito amor e carinho Atiraram-te este cascollo Estavas tu a cantar O que é que estavas a cantar na altura? O que é que cantaste? Como é que cantaste? Cantei o Margens do Douro Era uma vez Não me lembro Sei que foram 3 ou 4 Não sei qual foi a música, não é? Mas numa das músicas Isto vai te parar aos pés E por isso é que guardaste com carinho, não é? Guardei, guardei Tem uma história e um simbolismo E tinha 2 ou 3 nós para ganhar peso Para poder chegar ao palco Pode chegar a ti, não é? Espeitáculo Depois assinas-me o cascollo E fica aqui na parede Claro que sim, fica aqui na parede Fica sempre este simbolismo E tenho uma história vou pôr aqui E depois vamos por aí na parede Olha, estás preparado para perguntas? Estou, sempre É? Mesmo as difíceis? Sempre Sempre pronto O pessoal não implica contigo O pessoal é bonzinho Vamos lá Às perguntas com o Mundo Segundo Tu é que perguntas Bora lá Ou tu é que perguntas com o Mundo Segundo Ainda recebeste muitas perguntas É? O que é que achas que recebeste? Qualquer coisa menos dinheiro Dinheiro? Pá, tenho a triste notícia de dizer Que ninguém te mandou dinheiro Exato, ninguém enviou Eu tentei, mas não deu Vamos lá, a primeira Olha, o Tiago Dias Recebi muito esta coisa Que era o porquê Porque acham que é a barba a Raul Meirelles Mas quem é que achas que tem esta barba primeiro? Tu ou Raul? Opa, provavelmente seria eu Mais a mais Porque eu sou mais velho que o Raul Meirelles Está bem Mas isso não quer dizer que tu não nascesse com a barba? É como a questão de fazerem uma pesquisa Prospeção Arranjarem Porque esta A barba do Raul Meirelles É que pode ser a barba a Mundo Segundo Exatamente Não é? Isso agora é uma questão a estudar Ou seja Não te inspiraste no Raul Meirelles Fadeu-te na cabeça e deixaste crescer a barba? Não, não De forma alguma De forma alguma nem Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra Por que é que te apeteceu deixar crescer a barba? Lembraste não? Ah pá, foi uma opção pessoal Não foi nada tipo Pensado Agora vou deixar crescer a barba Viste alguém que gostaste Não, foi crescendo Entretanto Tem muita influência também quando conheci o meu barbeiro Que é uma pessoa que já me acompanha desde que comecei a deixar crescer a barba Na altura Eu acho que foi como eu estava-te a dizer Ali entre 2012 e 2013 Comecei a deixar crescer E comia muitas vezes ao barbeiro que ainda vou Que é o Ricky Deixa aqui um abraço dos lá os barbeiros E ele começou tipo Pá, tens de deixar crescer e tal E a coisa começou a crescer e eu deixei ir E pronto Tornou-se Dá, tenho que ir uma vez pelo menos por semana Agora com as máscaras estás lixado Sim, com as máscaras estive Se é uma máscara especial vai-te pôr a barba toda atrofiada Sim, ao início partia-me a barba toda Entretanto tive que comprar aquelas máscaras grandes para manter a barba direitinha Estas tu vais cortando? Não, 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 vou sempre Uma vez por semana Nem tocas em casa? Não, nada, nada Se não o vais fazer, não é? Cada um tem que tratar do seu ramo Pronto, tu nem tocas na barba Só ajeita-se um bocadinho e tal Só óleo, bálsamo Amaciador Amaciador De resto, vai nada Mas para a próxima pergunta Um abraço aqui para o Tiago O Jorge Sá Como surgiu a paixão pelo Porto? Um grande abraço para os dois Foi uma herança de família? Sim, foi o meu falecido pai que me passou a paixão pelo Futebol Clube do Porto Curiosamente, porque o meu pai faleceu na minha adolescência Eu nunca tive a oportunidade de vir ao estádio com ele A primeira vez que vim ao estádio foi com amigos Mas foi numa fase que eu também joguei futebol na minha desde infantil até juvenil, júnior Depois parei por causa da música e agora continuo a jogar já em Masters neste caso E ele foi passando essa paixão pelo Porto E ele foi passando essa paixão pelo Porto E o primeiro jogador que me lembro de olhar curiosamente o número que eu jogo é o número 2 foi o João Pinto O nosso icónico capitão Ou seja, estás porrada tu? Dou, quando é necessário Eu hoje em dia, eu sempre joguei a defesa direito Hoje em dia jogo a central, na mesma posição que o Pepe Mas foi o primeiro jogador que eu... O João Pinto, o Fernando Gomes Sim, exatamente Depois Aloísio, Jorge Costa, todos estes jogadores Eu sempre fui mais ligado aos defesas do que aos atacantes Ok Mas lembras-te, estavas a dizer que foi a primeira vez que tu foste ao futebol, fui com amigos Tu lembras-te essa a primeira vez? Lembro-me, foi contra o Passos Ferreira Foi no estádio das Antas e ganhamos Lembras-te quem marcou os golos nesse jogo? Não me lembro Tudo o que seja tipo Olha, sabes em que ano é que não sei o quê Não sei nem sequer as minhas coisas Se calhar lembras-te mais de um corte qualquer de Jorge Costa ou de João Pinto De provavelmente quem marcou o gol Sim, claro Foi isso é que estavas focado nas cortes Vamos à próxima, um abraço também para o Jorge Agora o Rafa Como se sentiu por poder cantar no estádio mais lindo do mundo? Já disseste também, né? Um abraço a amigas e ao mundo Foi um momento especial, né? Ah, foi... Foi algo... É algo que eu vou lembrar-me para toda a vida Espero que não tenha sido também a única vez E que não tenha sido a última Exatamente Até porque deu sorte, né? Espero que o Mister me mande aquecer outra vez para eu entrar em campo E... Tu aqui cantaste com o camisola já com o número 2 nas costas? E agora que falaste 2 é tu-me a lembrar, né? Claro, sempre 2 Mundo 2 Mundo 2 Claro Por isso é que é Mundo 2 Não é só por causa do João Pinto? Não, mas curiosamente é O número... Eu sempre... Mesmo antes de ser Mundo 2 Eu sempre joguei com o 2 Por... Muito... Por homenagem ao João Pinto Vem por tu... Vem por tu usavas a camisola 2 ou não tem nada a ver? Não, não, não tem nada a ver Isto não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Olha, um belo dia para ti Foi, foi espetacular Uma bela tarde de sol Olha, um cascola Acho que é igual àquele... Exatamente Exatamente Foi espetacular Espetacular Foi muito difícil Vamos à próxima pergunta Vamos àquilo... Era o jogo de apresentação, não é? Que tu cantaste Deve ter sido o jogo de apresentação Sim, era o jogo de apresentação da equipa Exatamente Kiko Pinho Se não cantaste, o que é que fazias como profissão, Mundo? Eu fazia qualquer coisa Não sou... Considero... Já vai tudo abaixo O que é que fazias? Pá, considero que me adaptou às coisas facilmente Não sou... Espera, mas não te vias a fazer nada Para além da música Nunca tiveste assim um foco Que tu gostasses de imaginar Vou trabalhar por amor, não é? É assim... Eu tive... Podia ser jogador de futebol? Podia ser jogador de futebol No início, na adolescência Durante a minha vida Até ser, entre aspas, profissional da música Não é? Ser a minha profissão A qual eu declaro no IRS Certo Eu tive outras profissões, não é? E só ali por volta, talvez Nos meus 27 anos, 28 É que comecei a tornar-me profissional da música E abrir profissão E abrir atividade nas finanças Mas considero Por exemplo Nos últimos anos Fiz um curso de barbeiro Por exemplo Eu gosto de ir adquirindo ferramentas Tinhas Pinta, pelo menos Adapte-me facilmente Pinta já tinha Exato Adapte-me facilmente a qualquer profissão Por isso... Mas tens a sorte de trabalhar numa coisa que te dá Sim, tens a sorte de trabalhar naquilo que te dá gosto Que te dá gosto, não é? Exatamente Vamos à próxima Depois do Kiko Pinho O que nós temos aqui? Qual é o maior ídolo no Futebol Clube Porto? Tens? É João Pinto? Tenho... Não... É o nosso Presidente É o nosso Presidente Sim, aqui saís da panóplia dos jogadores Sim, sim... Que vais lá acima Acho que... Por exemplo Há muitos... Há muitos... Se calhar será um clube único no mundo Em que o Presidente É... Tem mais peso E é mais famoso Do que qualquer jogador Que tenha cá jogado Tipo... É o Presidente mais titulado do mundo Exatamente Não me lembro de outro clube Não me lembro de outro clube Em que isso aconteça Ou seja, para ti O Porto antes Pinta Costa e depois É completamente diferente Sim Ou seja, foi uma pessoa que mudou a vida do clube Sim, sem dúvida E... É como tu estás a dizer O Presidente mais titulado do mundo Só há um Não existem 10 Só há um? E é o nosso, exatamente Então tu achas que tenha um peso E um simbolismo Que se calhar nos próximos 100 anos Não vai acontecer em lado nenhum no mundo Muito dificilmente Tens alguma foto com ele, não? Por acaso não Já o encontrei algumas vezes Não sei Tenho um certo respeito às vezes De ser... sei lá De ir Eu já me cruzei várias vezes com ele Achas que pode ser chato? No parque da cidade A correr e tal A sério? Sim E... mas nunca tipo O Presidente vamos ter aqui uma fotografia Não sei o quê Não, também respeitar o espaço dele Mas... Nada a acontecer Nada a acontecer Não tem Vamos à próxima Depois do Gonçalo Campos, 88 Deve ser uma página de apoio ao Futebol Clube Porto Players Daily Pink Que diz Melhor momento que viver no Dragão Arena Já que ele gosta tanto de ir ao basquete Pois, porque não é só futebol Não é? Sim, sim, sim A tua vida enquanto deportista Eu vejo-te muitas vezes ali na Arena Sim, porque eu também jogo basquete Agora não porque as coisas estão fechadas Exato Mas antes disso Eu também jogo basquete num clube aqui na Senhora da Hora Já jogo há alguns anos Já acredito 6 ou 7 anos Aliás acumulo funções de jogador e treinador É no núcleo da Senhora da Hora E então acompanho também o Porto basquetebol O melhor momento é sempre que jogamos contra os rivais e ganhamos É, esse é sempre o melhor momento Vou de barriga cheia para casa Ah, já está Claro, então se for aquele cesto mesmo a acabar Que é aquele jogo de taco a taco Na buzina já Que se decide mesmo ali no último cesto Pá, perfeito Sim, mas eu vejo-te imensas vezes Antes de viste fechar Sim, sim, sim Eu via-te sempre lá na bancada a ver os jogos Ou seja, tu sempre que podes Vens aqui a Hora na ver o basquete Sim, sempre que posso E não estou a trabalhar Faço questão de vir ao basquete Às vezes venho ver também o hóquei E o handball, pá, uma vez por outra Porque não é tipo o meu desporto de eleição Mas sempre que posso vir ao apoio O basquete é bom Sem ser futebol ou tu és por outra eleição Sim, sem dúvida Achas que vai dar este ano? Estás a torcer para isso, não é? Estás a torcer para isso, exatamente Estamos na final E os jogadores também têm que dar aquele Não digo um litro, mas dois Ou três Para a coisa acontecer Vamos ver se vai acontecer Vamos ver a próxima Está respondida esta O Maced 15 Olha, se tivesses que pedir ajuda num verso Ou opinião na tua música A que jogador pedias? Espera aí Que eu tenho aqui um desafio para ti Isto não é uma resposta fácil Ele está a dizer um jogador de futebol, acho eu Sim, sim Eu tenho aqui um desafio para ti Que se chama Quem escolhias? Tu vais ter que ir a um jogador do plantel do Porto E escolhias para uma, sei lá Uma função Achas, consegues? Se calhar, contigo Agora estás pensativo Vamos lá Ao quem escolhias Como um segundo Vamos ver se ele se safa Então, quem escolhias? Basicamente eu vou-te fazer uma pergunta Vai aparecer aqui uma pergunta Na emissão E tu vais escolher um jogador Que responda aquela pergunta Bora lá Ok Vamos à primeira Vamos ver Qual é a primeira pergunta que sai aí Na sorte Ao mundo segundo Achas que vai ser uma pergunta mais complicada? Não, eu também não te vou lixar a vida aqui, não é? Não, senhor Olha, primeira pergunta Aparece ali naquela Podes olhar mas depois Olha, podes olhar até para aquela Depois aqui Quem escolhias para cantar uma música contigo? Do plantel do Porto? Há pouco antes de começar Também estavas a contar que Que houve um ex-jogador de basquete do Porto Que já ia gravar também contigo, não era? Sim, sim Não uma música contigo mas ia gravar no mesmo sítio que tu gravavas Gravava lá no meu estúdio Que era o Willis Raves Quem escolhias para cantar uma música contigo do plantel do Porto? Do plantel do Porto? Epá Um jogador Podes ir pela razão que tu quiseres, sei lá, uma música Talvez o Pepe O Pepe? Sim Porquê? Porque é voz de comando Então achas que o Pepe ia ser a voz certa para todo mundo? Claro, pelo menos ia ter projeção Ouve-se banho em todo o campo Pronto, quem sabe um dia Mundo Segundo Fit Pepe Fit Pepe, para ser uma coisa já da lusofonia Boa, vamos à próxima O Pepe para cantar uma música com o Mundo Segundo Deixa eu ver o que é que agora sai Quem escolhias para te cozinhar o almoço? És esquisito a comer ou não? Epá Não sou esquisito mas eu já não como carne Pai há 10 anos Ok Fizeste essa escolha na tua vida, né? Sim Mas era, tinha que ser alguém que cozinhasse algo sem carne Epá, mas eu vou insistir no Pepe O Pepe também para te cozinhar? Sim, porque O Pepe vai fazer tudo? Não, porque o Pepe Como é o mais velho e o mais bem conservado Deve-se alimentar bem Deve-se alimentar bem Pois Não é qualquer um que chega àquela idade e está a bombar Exatamente, naquela forma Por isso acho que deve de certeza comer coisas boas Pepe Para te cozinhar o almoço Exatamente E para cantar uma música contigo Chef Pepe Coitado do Pepe O Pepe vai ter um dia em cheio Vamos à próxima Já está a cozinhar o Pepe Já está também a cantar Olha, quem escolhias para ficar confinado na tua casa? Imagina que Esperemos que não Porque isto não dura muito mais tempo Sim Imagina que tinhas que escolher alguém para estar ali Que tu atorasses bem na tua casa Talvez o Taremi Taremi? Sim Pensar a empreendedor Exatamente Estamos a ser empreendedor Taremi para ficar fechado em casa com o mundo segundo Mas ele não é? Está a tirar proveito disso Exato Ele quer aprender línguas Vamos à próxima Já tem o Taremi para dois Taremi para um Para ir de férias Agora não é para ficar fechado em casa Para ir de férias Qual é o tipo de férias que tu gostas? Se calhar ia de férias com o Corona Corona? Sim Ia para o México Taremi para o México Claro Nunca fui Quer dizer, já fui à América do Sul Já fui ao Brasil Mas nunca fui ao México E é uma cidade que eu gosto E também aproveitava Ia lá visitar o Machu Picchu E aquelas coisas todas Mas era a meias ou o Taremi tinha que pagar as férias? Não, pá O Taremi tu deve ter Deve pelo menos ganhar mais de 300 euros do que eu Por isso eu presumo que era capaz de pagar as férias Pronto, Taremi, olha Vais com o mundo mas acho que tens que pagar Exato Ai, vamos à próxima Até que há tido para ir de férias para o México E pronto, olha Podia ser mais caro Quem escolhias para jogar futebol contigo? Ou seja, aqui pode ser Escolhe um para jogar na tua equipa E outro como adversário Se calhar é o mais indicado Quem escolhe para jogar comigo O... Boa pergunta Talvez Acho que é o Pepe outra vez, não? Não, não Para dar ali uma boa defesa já estás lá tu, não é? Exato, talvez o Sérgio Oliveira Já Sérgio Oliveira para jogar na tua equipa Sim Então Você precisa de um meio mais criativo? Eu gosto sempre de não ter um bom meio campo Acho que é essencial no jogo todo ter um bom meio campo Sentes-se mais seguro na defesa Exatamente E também como tem qualidade para fazer bolas paradas Já juntava aqui o útil ao agradável Sérgio Oliveira Exatamente Quem é que gostavas de jogar contra? Do plantel? O que é que te dava pica assim a jogar contra? Sérgio A ganhar alguém, não é? Ou sei lá Pegarias um desafio exigente Pá... Eu não sei quem Olha, pensei Um guarda-redes Um avançado Luís Dias Luís Dias Já percebi que para jogar contigo é preciso levar canaleiras, não é? Não, gosto de marcar jogadores irrequietos E o Luís Dias é precisamente isso Acho que é um jogador que... Pá, consegue surpreender sempre a defesa Por isso a gente para aprender tem que ser com os melhores, não é? Pronto, Luís Dias era um bom desafio para ti Exatamente Ia-te fazer correr Bora lá Luís Dias e Sérgio Oliveira Luís Dias Olha o sonido, vai ter que marcar o Luís Dias Quero ver como é que vai estar no dia a seguir Marcar... 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 Fazer... Defendê-lo, não é? Ah, pensei que era marcar, tipo fazer algumas pisaduras Não, não Isso é na tua cabeça Quem escolhias para andar na tua moto? Quem é que deixavas de andar na tua moto? Que moto é que tens? Tenho uma Wanda VTX 1300 Tens muito amor por ela É uma shopper, sim Tenho, claro Ou seja, não é qualquer pessoa que anda nela? Não Só se for mesmo... Não estás assim a chaves da moto, não é qualquer pessoa Não, só se for mesmo do meu grupo Do Super Riders Que é o grupo do qual faço parte Então a quem é que tu... Imagina que tinhas que entregar a chave a alguém para lhe dar uma volta A quem é que entregavas a chave? Uff... Vá... Em quem é que confiavas? Olha, estou-me a pedir para olhar mais para aquela televisão Se não ficas todo lado Fica a olhar ali para aquela quando quiseres ver a pergunta Ora bem Quem é que eu escolheria para andar na minha moto? Por isso é uma boa pergunta Não vais confiar em ninguém? Tem que ser alguém que tenha arcabouço para andar naquilo É pesada? É, é pesada São duzentos e tal quilos Ih... Não pode deixar cair a moto, não é? Senão é um prejuízo Mas para me rir um bocado talvez o Otávio Otávio? Deixavas o Otávio andar na moto? Deixava Para rir porque? Achas que o Otávio não vai ter força para segurar a moto? Pá... O Otávio é intenso, pá O Otávio deve ser um jogador do teu estilo Tem que ter força, tem que ter tamanho também Sim Não é? Porque aquilo convém ter um bocadinho de força e tamanho Não, mas seria curioso ver... Um segundo está a dizer que tu não conseguias pegar na moto dele Ver um jogador pequenino andar numa moto grande seria engraçado Eu acho isto... Olha, ainda te vai surpreender, Otávio Eu acho que sim Eu acho que sim Otávio para andar na tua moto Temos mais alguma? Depois do Otávio ser escolhido para andar na moto? Temos mais duas Quem escolhias para homenagear? Ou seja, um jogador que tu respeites E que até, sei lá, fizesse uma música de homenagem para ele Quem é que te inspirava assim para fazer assim uma homenagem desse género? Neste momento o Pepe O Pepe também Sim Pela história que ele tem no futebol? Sim, sim Pela história que fez Pela personalidade Desde que saiu daqui e a história que fez E agora voltar outra vez cá e ajudar a equipa que me tem ajudado Acho que tenho... Tinha ali pano para mangas e... Muita coisa para escrever Se tivesse uma vez na cabeça fazias uma homenagem ao Pepe? Fazia O Pepe já está escrito, tu gostas do Pepe? Gosto, gosto Ainda por cima joga central É uma referência É uma referência Pepe, cozinhar... Qual era o outro? Homenagear... E fazer uma música E fazer uma música E fazer uma música Exatamente Exatamente Acho que é a última à próxima Vamos ver se não é o Pepe agora Quem escolhias para deixar o teu cão ou neste caso os teus cães? Cães e gatos, não é? Não é só cães lá em casa? Sim, não, não, não Ou seja, quem confiavas os teus animais? Imagina que ias de férias, não é? E tinhas que deixar os teus animais com alguém A pergunta Quem é que tu o deixaves? Tem que ser uma pessoa que trate bem deles, não é? Que os guarde bem Sim E que os treinasse bem, talvez com o míster Deixava com o míster O míster? Sim Os teus que estão a precisar de treino? O cão, sim Estão desobedientes A cadela é muito bem mandada Mas o cão é E o cão não? Não, o cão que é o Ronin É um samurai sem mestre É complicado Ou seja, ele faz o que quer? Faz, faz o que quer e quando lhe apetece E é um cão que é engraçado Porque ele já fez 5 operações à coluna Porque é um problema típico destes cães E continua a andar, graças a Deus Mas continua erriquete como sempre Como se nunca tivesse acontecido nada Estarem aí para as operações Por isso precisavam um pouco de treino Ou seja, uns treininhos com o Sérgio e Conceição E ele fazia bem Exatamente Pronto Sérgio e Conceição para deixar Mas o míster tinha que levar com os dois cães E quantos gatos? E com 5 gatos 5 gatos Dá ali para fazer, sei lá Dá para fazer um futebol de 7 Contra outro 7 Exatamente Fica aí Sérgio e Conceição Achá, não temos mais nada, não é? É isto, não é? Interval Queres fazer um intervalo? Estás cansado, não? Não, se o míster quiser ainda faço mais 45 Ainda faz a segunda parte? Então para lá Já voltamos para a segunda parte Com o mundo de segunda até já É curtinho, é curtinho Para lá Bem-vindos de volta Malta Tenho aqui um prato porquê? Nós estávamos no intervalo Deu-nos uma fome Estás com fome? Foste ficar estas sopas porquê? Rapá, passei ali no... Foi assim tão longo o intervalo? No restaurante japonês e trouxeste a ramen que não Malta, sim aos sopas com o mundo de segunda Já não fazia há muito tempo isto Sim aos sopas Ou seja, nós temos aqui duas espinhas muito lindas, não é? A minha com carne, estou sem carne porque tu deixaste de comer carne há 10 anos Sim, 10 anos Ou seja, para quem nunca viu o sim aos sopas Isto é um jogo Temos aqui até estes quadrinhos muito lindos feitos pela produção Isto diz sim, isto diz sopas Basicamente é sim ou não E quando aparecer aí uma pergunta que vai aparecer para os dois Nós temos de dizer sim Sim ou sopas? Cada vez que dissermos sopas Vamos comendo a sopa Ok Ok? Não é que a sopa seja um castigo Mas basicamente é uma desculpa para comer Exato É isto Primeira pergunta aí do senhor sopa Vamos ver quem é que vai comer mais sopa Ai, vamos ver que perguntas é que a produção te fez Já te chateaste com amigos por causa do Fogo do Porto? Sim Já te chateaste? Sim, chateado Com amigos que é benfiguistas, portuguistas? Sim, sim Eu também já me chateia Definitivamente não É uma chatice temporária Temporária, mas naquele momento é tenso E até mesmo com amigos do Fogo do Porto também Podemos ter opiniões divergentes por isso Por isso já marcaste a tua posição Exatamente E depois dura o quê? Uns 10 minutos? Sim, depende do tempo da porrada E depois tranquilo Nunca andaste à porrada? Não, não, não Isso não Não chegaste a esse ponto? Não, não, não Sempre com bons argumentos Sempre com o dono da palavra? Sempre no respeito Depois da porrada há sempre respeito Pronto, porrada Vamos ficar no órgão Exato Mas já te chateaste com amigos por causa do Porto? Já, já, pronto Mas não foi nada muito grave? Não, não foi nada muito grave Aqui não há sopa Vamos ver a próxima Eu também nunca andei à porrada Alguma vez vestiste a camisola de um rival por alguma aposta? Já vestiste uma camisola de um clube rival? Não, sopas Nunca Eu também nunca vesti-me Olha, sopas Vamos comer sopa, não é? Sabes que eu tenho uns amigos que antes que eu ia jogar futebol, né? Depois do Covid aquilo parou e nunca mais fomos jogar Com um amigo meu portuista Pá, que não havia camisola Um jogavam de cor Outro jogavam sem cores E só sobrava uma camisola do Benfica O gajo vestiu a camisola Do ouve-se? Não Normal Eu nunca mais o perdoei Para mim ele já não é portuista Imagina, se faltasse uma camisola para vestir Eu nunca vestia a camisola Eu nunca vestia a camisola Nem aposta nem nada Exatamente Bora, bora à próxima Uma sopinha Já choraste por alguma situação que envolvesse o porto? Uma derrota Eu e miudo Sim Não, mas não é preciso ser uma derrota Eu De emoção, não é? Muitas vezes estou aqui no estádio e começo a chorar demais Mas não é preciso ser uma derrota Mas não é preciso ser uma derrota Basta, por exemplo, no início Quando estás num jogo Daqueles grandes gostados E estás cheio E o pessoal está todo a cantar o hino E não sei quê Impressionas-te? Claro Sem dúvida E é aí que tu percebes Acho que é nessa altura que percebes A intensidade que tens ao clube Sem dúvida Mas eu vi a pergunta E lembro perfeitamente de uma vez Não sei com quem foi o jogo Foi uma derrota Sim Coisa rara, não é? Sim Coisa rara Até acho que foi naquele ano do Penta E deu-me uma crise de choro Eu também era no vinho Sei lá, devia ter pai uns 10 anos E lembro perfeitamente de chorar em frente à televisão Não acredito, não acredito Mas depois passou Fomos campeões de certeza Passou Mas sim, já chorei, já chorei, claro Por boas e más razões, não é? Exatamente Pronto, já chorei Agora não vou comer sopa desta vez Mas apetecia Vamos à próxima Já viajaste para assistir a um jogo do Porto? Já Eu já viajei Mas em trabalho? Sopas Nunca viajaste? Não Não Vamos ter que te levar a ver um jogo do Porto Para ficar aqui Gostavas de ver um jogo, sei lá, da Champions Claro, claro Gostava Estou com uma sopinha Uma sopinha Eu vou pensar no teu assunto Imagina, tens assim algum estádio fora de Portugal que gostasses de ir? Sei lá Algo que fosse ou em Inglaterra ou em Itália, por exemplo Não tens assim algum clube que gostavas de ir ao estádio? Imagina, eu tenho, eu gostava muito de ir ao estádio Boca Juniors, não é? Ok Lá Babonera América do Sul É assim, o Porto jogar com a Boca Juniors vai ser difícil, não é? Sim E num jogo de Champions muito menos, não é? Num jogo de Champions não Sei lá, mas pode ser um amigável, não é? Exatamente Pode ser uma coisa... Não, mas se fosse um jogo de Champions que fosse, sei lá, em Inglaterra ou em Itália Eu gostava de ir Sim Pronto Vou ver se meto aí uma cunha para te levar Ok, uma cunhazita Na próxima Champions Exato 25ª Champions Que o Porto vai participar Não é nada Dos clubes com mais participações Um quarteirão Mais participações assim que tá Diz? Um quarteirão, 25 Um quarteirão Já é bem bom Vamos à próxima Se levamos aí o mundo segundo A ver um jogo do Porto fora Já cumpriste alguma promessa feita em nome do Porto? Eu por acaso acho que não são muito promessas Não, soubes Hã? Soubes Eu também acho que não Não sou muito religioso no futebol Mas sim, mas promessas podem não ser religião, não é? Atenção Do género Pá, se o Porto ganhar eu corto a barba toda Percebes? Não Não vais por aí? Não Eu também acho que nunca... Eu não faço muitas promessas em relação ao futebol do Porto Quer dizer, já podes ter feito e nunca cumpriste Porque... Pá, nós ganhamos quase sempre Pronto Tá bem, mas pode ser uma promessa do género assim Se o Porto for campeão Eu faço aquilo Nunca fizeste isso? Não Nunca? Nunca fiz Pronto Nem é o teu mindset, não é? Não, não é o mindset Ah, se o Porto for campeão eu corto a barba toda A ideia é, o Porto tem que ser campeão e essa é o mindset O Porto tem que ser campeão e pronto Mas há muita gente que faz isso, sabe? Eu tenho amigos meus e assim Sim, sim Se o Porto for campeão eu rapo o cabelo Ou vou a Fátima Ou faço uma tatuagem Exato Sim, mas Irafá também é lá o caminho mais religioso Exato Mas tirando a parte da religião Tenho muitos amigos que fazem isso Sim, sim, não no caso não Pinto o cabelo azul Eu acho que já fiz algumas Mas acho que depois também Não sei se já cumpri Para ser sincero Porque era meio na brincadeira Estás a falhar Estou a falhar Agora tu faz com um babá Próximo, temos mais? Deixaste dormir na véspera de uma final? Ficares assim mais tenso? Final da Champions Que o Porto foi Final da Soé Final da Liga Europa Não Ficas mais tenso? Sou Nada? Nem assim um nervosinho? Não Nada? Não se passa nada? É um dia como os outros? Normalmente é Quando tu no dia a seguir de manhã Não é? No dia do jogo Aí começas a sentir aquele Nervoso miudinho e tal Tens algum ritual num dia de jogo assim Destes? Que é tipo O jogo da época? Sei lá Alguma roupa que vistas sempre nesse dia não? Vês sempre com alguém? Algum amigo especial que tu vejas nesse jogo? Não Normalmente Olha Eu tenho um lugar anual no Porto Sim Mas imagina Estamos a final de Champions Não é? Podes não conseguir ir ver a final, não é? Sim Mas normalmente Tudo que é jogos em casa Tudo que é jogos em casa Eu venho ver Depois tenho outra adepta em casa Que é a minha mulher Que é tão ou mais doente do que eu Pelo Porto E nós vemos sempre Ou seja O ritual é que é sempre no mesmo sítio Vês em casa? Ou já ali Ou em casa ou no dragão Ou no dragão Os jogos fora, vês em casa? Vês em casa Vês em casa Sim E já temos tipo Aquele condomíniozito que é o ritual Não é? Ali dentro do estádio E pá Não tenho assim nenhum ritual específico Tenho que trazer sempre algo Alguma peça indumentária Eu não consigo ir para o estádio Sem nada do Porto Sem nada do Porto Camisola, cascola Exatamente Boa, chapéu Qualquer coisa tem que ir Exatamente Mas o ritual que tenho é esse É quando venho Venho Vou com a minha mulher E ficamos ali os dois Prontos Nervos máximos Claro E acontece muito Quando vemos em casa Ficarmos Se o jogo corre mal Ficarmos dois mal-dispostos E já nem nos apetece comer E não sei o que Já vem jantas Sim, já vem janta Mas olha, no teu lugar anual Já tens o mesmo lugar anual há muito tempo Creio que Ou foste mudando de lugar? Não, não Por acaso não Creio que há quatro anos Quatro anos Quatro anos é o mesmo? Foste fazendo amigos ali à tua volta? Sim, sim Já conheces ali o pessoal todo? Já, já, já Sem dúvida Ou seja, já é com aquelas pessoas Que tu vibras ali à meira Exatamente, exatamente E depois há uma cena fixe Que é tipo Como há a possibilidade De transmitires o teu cartão Não é? A outros adeptos Quando por exemplo Por alguma razão não posso ir Alguém do condomínio Olha, vens para o próximo jogo Não, posso trazer a minha filha Ou o meu filho, não sei o quê E tu emprestas? E estamos ali na amizade Todos pelo porto Então é sopas pá Eu também acho que nunca deixei dormir Fico mais nervoso no dia Eu sou Tu é com fome Eu quero dar mais um aqui Exato, dá-lhe aí Dá-lhe aí Uma canjinha só desta sopa Muito boa canjinha esta Não sei, essa há mais Há mais coisas Há mais três? Bora lá Já pediste autógrafo a algum jogador do Porto? Autógrafos não Eu já pedi Mas já Mas já pedi fotografias Fotografias? A quem? Então Quinteiro O Corona Marcano O Oliver O Oliver Ainda foram os tantos Ainda foram os tantos E esse aí é miúdo O Gonçalo O Gonçalo também Não, não, eu estou dizendo autógrafo Ah autógrafo Eu não tinha telemóvel Não, não Nós não somos assim, a nossa idade não é assim tão diferente Pai, eu faço 63 para o... Eu 58 E pronto Aproximado Não, mas por acaso nunca pedi autógrafo Autógrafo, autógrafo Prefiro tirar uma fotografia Sim, mas na altura que não havia... Não dava... Na altura, anos 90 Tu não conseguias tirar uma foto assim nele Não andavas com a câmera no pescoço Quer dizer, não é nunca pedi É nunca tive a oportunidade de me cruzar com um jogador Cruzar Eu por acaso lembro de uma vez Uma loja de móveis com os meus pais Estava lá Acho que era uma loja de móveis O Jardel O Jardel era o meu ídolo Miúdo Tipo aquela... Batia na cabeça em trava Aquela era uma senhora e ia ser igual ao Jardel E lembre-me do Jardel Eu já sou pequeno agora Ainda era mais pequeno, não é? Olhar assim para o Jardel Eu assim... Não me acredito Acaba-te a ver se tinhas autossal Alguma memória de miúdo Vou ter que dar aqui uma cepita Ou seja, tu fostes sopas, não é? E eu fui... Sim Vamos à próxima, não há autógrafos Só tens coleção de fotos, não é? Exato Não tens nenhuma autógrafa... Nenhuma bola autografada? Não Já erraste no teu lugar na bancada do dragão? Eu já errei O que quer dizer? Já errei, já errei Não, eu vou para lá Nunca erraste? Antes de ter lugar anual Nunca erraste no teu lugar? Ou nunca foste para outro? Assim sorrateiro, que era melhor? Já fui para outro sorrateiro Já fui para outro sorrateiro Mas isto não é errar Isto não é errar Isto é propositadamente Se não vier ninguém Exato, se não vier ninguém Não, mas no meu lugar Não erraste Não erraste E vou para lá de olhos fechados quase A contar os degraus Ou seja, já erraste no teu lugar Depois é sopas? Não, eu já errei Tens de comer Eu quero que o alimento só Estás magrinho? Vamos à próxima Acho que é a última A próxima Depois da bancada do dragão O que é que temos agora? Já criticaste um jogador E ele marcou um golo logo a seguir? Eu de certeza Toda a gente já fez isso Não, imagina Um avançado e um falhanço E depois da jogada a seguir Marca um golo Já tiveste isso? Estava a me tentar lembrar de uma situação específica Ou seja, mas Valides Como é que é Mundo Segundo haver um jogo de futebol? É muito calmo Ui, ui É nervoso Tem que ser aquele Com o asterisco Com o x e não sei o quê É? É desse jeito Ou seja Quando alguém tem um falhanço inacreditável Como é que o Mundo Segundo te reage? Fala assim O acho que é o fim Ou então É assim? É assim Um conjunto Faz parte Faz parte É uma coluna social de calão Ou seja De certeza que já ficaste lixado Como é que é possível fazer este golo? E ele a seguir a marcar alto goloce Por acaso não Eu não sou muito De discutir Ou seja De questionar os avançados Questiono mais as defesas Porque acho que Tipo Para um jogo Se a defesa estiver bem Já é meio caminho andado Para ganhares o jogo Ok E claro que os avançados têm que marcar golos Mas normalmente sou mais crítico com a defesa Se calhar também por ser defesa Do que propriamente com os avançados Mas se calhar Se calhar sim Se calhar já Já deve ter acontecido Já aconteceu a todo Pronto Não há mais sopa para ninguém Exato Acabou a sopa Pronto Já estás almoçado Exato Já olha Olha 5 euros São 3 euros e meio Exato Vou só ali levar as sopas e já volto Exato Vou tentar que isto não caia Espera aí Vou meter aqui Se quiseres comer no fim também estás à vontade E esses 5 euros já inclui café Já já E a doce da casa Exato Doce da casa Vamos voltar às perguntas Ficamos aqui com os 4 Voltei irmão Tinha que só pousar as sopas Vamos voltar às perguntas com o mundo Já não sei a quantas é que ando Mas acho que a produção vai saber Por isso Olha está aqui Joca A maior loucura que fizeste quando o Porto foi campeão Como é que é o teu ritual de campeão? Agora em confinamento isto não é como devia ser Mas és aliados de carro Sim Varanda Aliados 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 sempre E és sempre aos aliados Aliados sempre E Nesse ano que fomos campeões e que fomos aos aliados celebrar O que cantaste? O que cantei Tive a oportunidade na altura que o autocarro estava a dar a volta aos aliados E eu estava a fazer uma entrevista com um jornal E eles estavam a filmar no topo de um prédio e eu consegui ver a coisa de cima e foi espetacular Acho que foi a coisa mais louca que já me aconteceu Conseguiste ter aquela visão Sim, teres aquela visão dos aliados Aquilo era o mar de gente Não veres o chão, como costuma dizer E veres o pessoal todo pendurado no autocarro a querer festejar Acho que foi mesmo inédito, foi espetacular Uma das festas mais bonitas dos aliados Sem dúvida Depois já estávamos há alguns anos sem ir aos aliados Sim, estávamos há 4 anos Claro Quer dizer, não, 4 anos sem ser campeão Mas aos aliados mais tempo Sim, sim aos aliados Há muito tempo que não festejávamos nos aliados Exatamente Vamos à próxima aí, um abraço para o Joca E agora Acho que deve ser Antunes Jantunes 28 Algo que tenha dado errado num concerto Mas o show teve de continuar Olha, agora é engraçado Nós antes de começar estamos a contar algumas peripécias Sim, sim Até de outras bandas que fizeram bem No mesmo dia que cantaram com vocês Com vocês Já aconteceu assim alguma coisa? Já, já aconteceu Tipo Alguma coisa não estar a funcionar bem no material Sei lá O microfone ter mau contacto E estás a cantar E nada E depois Teres que reagir rápido Eventualmente te enganares numa letra E teres que continuar E depois Por exemplo Há um troco muito Conhecido entre os músicos E quando estás a cantar uma letra E te esqueces Olhares para alguém que esteja na primeira fila E percebes o que é que ele está a cantar Ah é? Para apanhares a letra Tu ficas assim a olhar para a boca do pessoal Não é que me aconteça muitas vezes Mas já aconteceu Já aconteceu Aliás há músicos que dizem Agora vocês Ah pá, mas estás a brincar Mas imagina As tuas letras Não são letras assim tão fáceis de decorar Não, não são fáceis Porque tu tens muito texto Sim, sim Ou seja, não é como aquela música mais catchy Sim, sim, sim Que tem seis palavras Que tem o refrão Exato Sim, sim Acontece muitas vezes? Não, não A mim não me acontece Por acaso eu considero até Que tenho uma memória de elefante Que eu lembro-me de coisas que escrevi Perfeitamente em 1996 Com facilidade Por isso não Não me acontece muitas vezes Pode acontecer Te enganares Tares a cantar E a dicção não sair perfeita Numa palavra ou outra Mas isso acontece A qualquer pessoa Mesmo sem ser a cantar Mas normalmente é isso Ou problemas de material Ou aquela coluna do palco Não está a dar E tu não estás a ouvir a tua voz ali Ou então o teu in-ear Não está a funcionar E tu não te estás a ouvir Ou o instrumental Está altíssimo E a voz está a 10 km de distância Não percebes nada Exatamente Tens mais peripécias Enquanto mundo segundo Ou enquanto dilema Se calhar Enquanto dilema Porque começamos 5 Era mais difícil Fazer a preparação Sim As coisas têm que estar a funcionar Tinhas mais 4 hipóteses de alguém Fazer cagar Exatamente Vamos à próxima Antunes 28 Hugo Teixeira Isto é um desafio Numa rima Liceu de Gaia Porto Porquê Liceu de Gaia? Estudaste no Liceu de Gaia? Sim, sim Eu estudei lá perto Mas no colégio de Gaia Ou seja, eu era o Beto de Gaia E tu Eu andava no colégio E tu no Liceu Liceu de Gaia Porto Migas e Hipop Não precisas cantar Mas queres meter isto numa rima? Sei lá De... Já estão a deixar a vida A história da minha laia Começou no Liceu de Gaia A minha zona de conforto É dentro do estádio Futebol Clube do Porto Podia-te ler algumas rimas antigas Mas não vou fazer migas Se deixo sempre a representar o norte Este é o meu forte No mundo do Hipop Boa, pá Boa Se afaste... Não, se afaste Há muita gente que pede estes desafios Sim, e eu normalmente não faço Porque é uma coisa do género Porque estou vestido de azul Mundo, mundo Manda aí umas rimas E tu assim Fazem um freestyle Fazem um freestyle Como se tivesse sempre disponível para fazer, não é? Não, e é uma coisa que tu tens que estar... Há milhares de pessoas dizem Fazem um freestyle, não sei o quê Não, mas é uma coisa que tens que estar mesmo na zona Tens que estar disponível para isso Porque o cérebro tem que estar Numa certa zona para fazer Naquele... Exatamente Naquele formato Mas pronto, olha... Mas o Hugo... Se calhar o Hugo é MC Exato Por isso não foi qualquer um a fazer-te um desafio Estás de culpado, Hugo, não é? Hugo, estás de culpado Vamos à próxima Depois daqui da rima Eduardo Teixeira Onde estavas e de que maneira celebraste o 5-0 que o Porto tão amavelmente deu ao Benfica? Viste este jogo no estádio? Não, vi em casa... Olha, que belo jogo para não ir ao estádio Vi em casa... Por alguma razão não pude ir ao estádio Arrependeste? Claro... Acho que não me poderia arrepender Mas... Normalmente, sei lá... Celebrei com cambalhotas na Alcatifa da Sal E... E outras... E eventualmente uns mortais encarpados Olha, mas para além deste 5-0 Claro que o 5-0 é um jogo que na cabeça dos esportistas está Porque não é todos os dias que dá 5-0 a um rival Mas tens assim algum jogo que viste no Dragão então que te marcou de forma especial? Olha, vou-te dizer... Eu nunca fui ver... Um... Um clássico Ou Dragão Nunca viste um Porto-Benfica nem um Porto-Sporta? Já, já vi Mas nunca vi o Porto a perder Também são poucas vezes Sim, mas nunca vi o Porto a perder Quando eu venho... Não que eu avise quando venho Tu avisas? Pá, atenção, vou ver o jogo Pá... Já sabem, não dá para facilitar Pá... Eu vou ver... Vamos lá andar da perna Vamos lá andar da perninha Mas tens algum que... sei lá... Que tenha sido mais emocional para ti? Não... Pode não ser clássicos Pode ser, sei lá... Um jogo da Liga dos Campeões Tens alguma época que te ficou mais no coração? Sei lá... 2004... Não... Ficou-te no coração? Ficou... É a primeira época do Mister É a primeira época do Sérgio Foi? Porquê? Qual era o simbolismo? Era aquele tempo já sem títulos? Sim... Estávamos ali já há algum tempo sem ganhar nada E precisávamos mesmo de... Marcar uma posição Mais do que ganhar, marcar uma posição E então essa época para mim foi especial Claro que é porque as épocas ganhámos competições europeias com Mourinho e com Vilas Boas Também são especiais Mas... Esta é mais especial para mim porque eu pude vivê-la de perto Então tenho outro simbolismo Muito bem Fica a época A primeira que o Porto ganhou com Sérgio Conceição Acho que ainda temos mais uma, não é? Depois de Eduardo Temos a Ruto de Barbosa Que é como surgiu a ideia da música Margens do Douro Esta é uma música que ficou muito ligada ao Porto, não é? Sim Do Porto Clube e Porto Cidade É uma música que ficou ligada ao Porto Clube Mas a música não tem só sobre o Porto Clube, não é? Sim, sim, sim O tema não é só o Porto Clube Claro Como é que surgiu a ideia de fazer esta música? Eu tinha uma ideia que queria fazer algo que fosse ilustrativo da nossa cidade E eu como sou uma pessoa... Eu não sou muito de praia Eu considero-me uma pessoa mais de campo, de rio, praias fluviais e coisas assim Então como gosto muito da régua, da misão frio... Destas zonas assim Também gosto muito de gerês, estas pessoas apesar de não ser na margem do Douro Decidi, pá, gostava de fazer uma música que fosse ilustrativa E que se sentisse esse gostinho pelas margens do Douro E também por isso filmei de barco e não sei o quê Entretanto, ao pensar nisto tudo, como falava ali do coração azul e branco e não sei o quê Decidimos marcar uma reunião, vir aqui ao Porto e perceber qual seria a abertura do foco do Porto para podermos filmar aqui Sim, porque parte do videoclipo é em Rodrigão Exatamente, no estádio Entretanto, tivemos uma reunião com o Tiago Gouveia Diretor de Martins do Porto, sim Mas me lembrou de outro nome Curiosamente, eu tinha jogado basquete na infância com o Tiago Gouveia A sério? Depois descobriu lá uma fissura fia antiga E pronto, naturalmente abriu logo as portas, disse que o que fosse preciso o Futebol Clube do Porto até nos deu imagens para o vídeo E uma coisa, como é que se diz, juntou-se à outra e calha mais ou menos na mesma altura que o Futebol Clube do Porto me convida para ir à festa de apresentação da equipa e tocar no relevado Então decidimos fazer a estreia do videoclipo nos Aquais Gigantes do Dragão, precisamente depois da atuação Foi um momento muito marcante Ou seja, além de tocar, para mim já ser especial Poder fazer a estreia de um videoclipo meu no Jumbotrons do Dragão O Jumbotron é o nome do Jumbotron? É, o Jumbotron Estás-me sempre a ensinar com ele Mano B.A. tem aquele Jumbotron em cima, não é? Mas isso é aquele quadradão em cima, não é? Sim, mas pronto, são aqueles... É a mesma coisa É a mesma coisa Então foi especial para ti, não é? Foi, foi espetacular E ficou tudo bem, não é? No timing certo Sim, 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 foi tudo espetacular Mas foi uma coisa normal, não foi lá que pensei tipo, vou fazer esta música e depois vou... Para poupar exatamente no dia da apresentação, não foi isso? Foi uma conjugação de fatores que aconteceu... Pelo destino Muito bem Chegamos ao fim das perguntas, pá Mas não para deixar ir embora sentar uma prenda, não é? Ah é? Sim, sim, boa educação, fui bem educado, pá Vais me dar um voucher de viagem para a próxima final da Champions que o Porto vai? Não, não é isso Isso ainda não, porque eu não sabia que tu querias Porque se eu soubesse... Exato, já tinhas tratado disso Não pá, ia botar aqui uma prenda que foi ali à loja do Porto buscar Porque eu sei que tu és... Vou ver se isto não há... Isto está a abrir Porque eu sei que tu és um colecionador de camisolas, não é? E eu... Olha, já está a sair e tudo... Ah, espera, já está, já está Eu te quero dar uma caixinha bonita e tudo Espero que nem não tenhas esta Se tiver vamos lá trocar Exato Ok? Como és um colecionador de camisolas e esta eu sei que tu gostas, não é? Por isso, fui-te buscar uma camisola aí à loja do Porto, que é... podes abrir Que é uma das réplicas das camisolas antigas, tens esta? Não, não tenho... Ahhhh... Isto é um grande clássico Isto é uma réplica das camisolas... Espetacular Antigas do Porto Espetacular, deixa eu virar aqui para a malta ver... Esse patocínio mítico da Réby Grace, não é? Espetacular Muito obrigado Já podes ir jogar futebol com uma camisola nova Sim senhor Gostaste? Já posso defender o Luís Dias com esta camisola Pá, olha, pode dar sorte se bem mais precisar Sim, se pá Espero que sim Olha, fico feliz de não teres tido essa, não é? Não, não, esta não tenho, grande prenda Ah? Estás a ver? Já valeu a pena vir aqui Valeu, valeu a pena Eu só vim vê-la camisola Olha, quantas camisolas é que tu achas que tens? Isso já estávamos a contar, não é? Exato Não, por acaso não Quantas camisolas isto tens do Porto, por exemplo? Pá, agora com esta fico com umas nove Nove por aí Mas tens também de outros clubes que gostas, não é? Ou não? Não, só a única coisa que eu tenho à parte de camisolas do Porto São jerseys de basquete da NBA Só basquete? Outros clubes de futebol nada? Não, não, só o clube onde eu jogo Nem seleções? Onde é que tu jogas? Jogo no Atlético Clube Richousa Ao lado de Canelas E tem ganho no teu clube? Estamos em segundo É futebol que é de full set? É futebol do Onze Do Onze mesmo? Tu tens pela nova futebol do Onze ainda? Claro que tenho Cara, sabes pá Agora a surpreender-se Não sabias que chegava futebol do Onze? Não, pensava que era futebol de sete Não, não Jogo futebol de sete também Numa equipa da MEI Que é uma manga tropical Mas Futebol do Onze Jogo Masters Na Associação de Futebol do Porto Jogo federado E jogo empelado, hein? É empelado? É, não é para meninos Fazes carrinhos? Faço carrinhos Faço carrinhos Claro que não Mundo, muito obrigado Obrigado João Um abraço Obrigado a vocês Espero que tenham gostado Mundo segundo no Onze do Porto Para a semana Estamos de volta malta Até lá Pá Eu gostava também de fazer um carrinho no Pular Eu gostava também de fazer um carrinho no Pular Até lá